Quando paramos para olhar as origens da série C-Combat, vimos que ela teve seu início nos fliperamas com Air Combat, lá em 1993. Em 1995, junto do lançamento do primeiro jogo de Playstation 1, também saiu Air Combat 22, também para os fliperamas. Mas logo após isso, C-Combat ficou quase que 100% nos consoles. Porém, décadas depois, com o lançamento de Assault Horizon e uma porrada de outros jogos da série, como o remake do C-Combat 2, e até mesmo o Remy, o jogo para celular Northern Wings, tivemos o último jogo para fliperamas da série, mas com outro nome e uma gameplay bem diferentona por seminal. Trata-se de Matt Storm, a qual provavelmente é um dos jogos mais obscuros da série que falaremos aqui até agora, e o único que não tem o nome de Assault Combat também em seu título. Tirando também, claro, os outros jogos cancelados que se passam no universo Strange Reel. Vamos dar uma olhada aqui no que se trata dessa bodega. Matt Storm é um jogo que foi originalmente lançado para os fliperamas no Japão bem no fim do ano de 2013, no mês de dezembro, e no mundo afora ele foi lançado em fevereiro de 2014. O jogo em si, ele basicamente não tem uma história, mas ele se passa no nosso mundo, onde nós controlamos o personagem Storm 1, que controla um CFA-44 Nosferatu, lá aparentemente é chamado de FA-44 Nosferatu, ao qual pode ir em até 5 missões mundo afora enfrentando vários inimigos. Só que em play é basicamente você joga dentro de um gabinete, o que é um negócio que é muito bem interessante. Nós entramos numa cúpula onde nós temos dois manches, um para acelerarmos e frearmos o caça, puxando ele para frente e para trás, para frente, para acelerar e para trás, para frear, e deixando a poção normal, a aeronave fica neutra. E o outro manche que serve para manobrarmos o caça e atirarmos a metralhadora e mísseis. Uma das partes mais interessantes da gameplay, principalmente se você jogou na máquina, é que ele simula o vento batendo em seu rosto, além da tela fazendo a metade de um círculo da cúpula inteira. Já que quando você entra, você entra para uma portinha, na parte de trás, ou mais ou menos do lado da máquina, aí cabe você e dá até uma ou duas pessoas conseguirem assistir você jogando. Isso é uma coisa que até com emuladores, como o Tecnoperot, etc, tiveram que adaptar para conseguir ficar de boa na tela do PC. Além disso, o jogo registra uma foto do jogador similar ao outro jogo da Nanko, o Death Hit, que também é lançado para fliperamas. Mas esse, no caso, é um jogo de corrida. Dentre as cinco missões, uma delas é uma missão de treino, praticamente. Treino entre aços, porque o jogo vai entre vários níveis, vai mais um mundo fácil, normal e difícil. E o restante são missões cujas dificuldades variadas. Mas, honestamente, eu posso estar falando isso também, como eu sou um cara que já joga esse combat a eras. Eu não senti tanta diferença assim entre as missões, viu, na parte de dificuldade. Missões são divididas em duas partes. A primeira é quando enfrentamos hordas de inimigos, e a segunda é a luta contra algum chefe. Inclusive, foi nesse jogo que vimos pela primeira vez o I-Gaia, o pintado de preto, que só voltou a aparecer de novo como chefe em esse Combat Infinity. Na missão Mob Dick Pursuit 4. Além que também temos o AOX Heavy Cloud. Além disso, quando terminamos qualquer fase, temos uma fase bônus, onde somos obrigados a botar mais uma ficha para enfrentar mais algumas hordas de inimigos, dentro de um tempo específico para conseguir uma maior pontuação. Você não é obrigado a fazer essa missão se quiser, você pode fazer mais se quiser uma pontuação maior. No controle do caça, ele é praticamente um DFM visto em Assault Horizon, mas em uma versão mais Rail Shooter, onde temos que manter o inimigo dentro de um círculo e atacar ele com tudo que temos. Normalmente ele vai indicando igual o jogo normal de Ace Combat, que ele vai tendo a posição neutra, que o caça vai estar com o quadradinho verde em volta, e o travado, que você vai poder tacar o míssel. Também tem o caso que você pode até o jogo travar em 4 alvos de uma vez, e aí você aperta o botão do míssel, ele vai tacar 4 mísseis de uma vez e vai ter aquela cena em câmera lenta, muito parecido com o que a gente também tem lá no Assault Horizon. Além também que temos o risco do inimigo nos contra-atacar e tomarmos dano. Mas diferente dos outros jogos da série, aqui o caça pode se mover bem minimamente, e o resto do jogo faz você, tudo pra você. Além disso, nós temos mísseis e metralhadoras infinitas, e a barra de dano é mostrada assim que você toma um dano. Vai ser uma barrinha que vai aparecer embaixo junto com o ícone do CFA-44, que vai ficando cada vez menor, e vai aparecer na tela um meio que um negocinho de vidro quebrado, pra indicar que você tomou dano. Se tua vida zerar, é fim de jogo. Na Incipedia diz que o CFA-44, ele tá utilizando um sistema de coffin nele, mas isso não é falado no jogo em nenhum momento. Já dando uma pesquisada aqui no desenvolvimento do jogo, eu achei algumas coisas até interessantezinhas. A primeira é que o jogo originalmente iria se chamar de Sonic Storm, ele já estava sendo desenvolvido lá em 2012, mas teve uma demo em alguns eventos no Japão em 2013. No mês de agosto, o jogo foi renomeado para Matt Storm, e teve um evento que a Nanko também levou para ser jogado junto de outros jogos da empresa. Lá ele acabou fazendo um baita de um sucesso, inclusive, graças a ele, foi criado um jogo de Star Wars para os liperamas usando o mesmo sistema, mas sem os mísseis. Inclusive, segundo esse Pitya, dizem que o Matt Storm é baseado num outro jogo de Gundam. Mas eu não sei direito se eu posso confirmar isso, porque eu cheguei a jogar um pouco do port do PSP, eu não achei tão parecido assim. Já aqui no Brasil, como é de se esperar, principalmente em São Paulo, é um jogo que eu acabei só encontrando em um lugar, e faz muitos anos, foi bem até antes eu começar a fazer esses vídeos, quarentena, etc. Mas antes de falarmos isso, temos que lembrar que jogos de fliperama nos dias de hoje, principalmente aqui no Brasil, não são muito populares entre as pessoas mais novas. E a maioria dos lugares que se tem uma máquina de arcade, principalmente aqui em São Paulo, a maioria é dividida com máquinas de festas para as crianças, já que a ideia é mais de do local ser um salão de festa, e as máquinas que normalmente tem são sempre de jogos de corrida. Como posso citar aqui, por exemplo, Daytona USA. Claro, alguns lugares vão ter outras, a maioria também vai ter umas outras máquinas diferenciadas, como por exemplo, algum The King of Fighters, algum Street Fighter, alguma coisa sempre para não ficar só jogo de corrida, jogo de corrida, jogo de corrida. Mas esse tipo de local a qual tem algum jogo de avião é algo muito mais raro. Pode só pegar aqui. As pessoas que curtem esse tipo de coisa por aqui no Brasil são praticamente um nicho. Até mesmo no YouTube brasileiro, quem parar para meter a cara e falar de algum jogo da série. Não importa qual seja, se é o 3, o 7, o X, o Assault Horizon Legacy, etc. É algum canal micróbio, como o meu, por exemplo, um canal que ninguém vai chegar a dar mínimo, e eu parar de, nossa, esse cara está falando de um joguinho de avião, vou parar para ver. Não, ou também tem medo também, não faz, por causa que, ai, eu tenho que seguir a moda do algoritmo e esse tipo de coisa. Mas voltando aos fliperamas, eu já cheguei a ver alguns com máquinas de jogos de aeronave, tanto civil ou militar. E elas normalmente ficavam abandonadas, seja sem manutenção, ou com algum alguém instrumentando elas, mas não sabendo como jogar e largando a máquina. Ah, no Madstorm, eu encontrei um lugar bem isolado aqui em São Paulo, lá no shopping Central Plaza, perto da estação Stamal do ATI da CPTM. Lá tinha praticamente um fliperama bem pequeno, com poucas máquinas, mas as que tinham eram até bem avançadas e diferenciadas. E lá tinha uma máquina no Madstorm, que inclusive eu cheguei até a gravar, e vocês também viram aí um pouco na gameplay aqui do canal. A primeira vez que eu joguei foi algo até bem divertido, pois na minha frente tinha um casal de namorados, que não sabiam como jogar o jogo. Um deles ficava simplesmente jogando mises para todos os lados, e o outro ficava apenas metralhando qualquer coisa que vinha pela frente. Quando foi minha vez, eu peguei a fase de toque e consegui zerar a fase. Ainda por cima me pegando, se definindo com aquela coisa de botar mais uma ficha aí para uma fase bônus. Mas logo fazendo isso, eu cheguei a bater a pontuação mais alta da máquina. Me lembro que tinha uma senhorinha atrás de mim assistindo, eu suspeito que ela poderia ser alguma funcionária da loja, ou alguma coisa assim. Inclusive, das vezes que eu fui lá, de tão isolado que era o shopping, dificilmente eu via pessoas andando por lá. Inclusive, esse shopping tem uma pegada meio parecida com a de uma galeria, tipo para quem visita aquela Santofigiene, etc. Com lojas de camelô vendendo produtos por lá e tal, e praças de alimentação com poucas lojas que são conhecidas. Mas infelizmente, quando eu passei lá da última vez, acho que foi lá por 2019, mais ou menos, todas as máquinas foram tiradas e só ficaram máquinas praticamente para festas de criança. Cara, lembrar desses assuntos me faz perceber muito que o pessoal daqui é bem mal acostumado com jogos de avião no geral. E aqueles que conseguem dominar são uma pequena minoria comparada com o resto. Eu já vi Outobers Grands jogando jogos da série sem entender o que eles estavam fazendo. E outros pseudo-especialistas que não entendiam nada, acusando os outros de não saber jogar, mas também por motivos errados. Até mesmo na BGS de 2018, por exemplo, quando tinha algumas máquinas com esse Combat 7 para se experimentar, que você podia jogar a Long Day, tanto a versão europeia e a demo norte-americana, as pessoas apanhavam para jogar o jogo. No tipo de ficar sansando pelo mapa, entre outras coisas, catirando no chão, e não sabia o que era para fazer. E também era um dos jogos mais ignorados do estante da Sony. Até mesmo uma hora que eu fui jogar, uma pessoa passou por trás de mim e me viu jogando e me perguntou, nossa, como você joga tão bem isso? No dia de hoje, eu não sei, sinceramente, se a máquina de Madstorm consegue ser encontrada aqui em São Paulo, ou até mesmo em outro estado. Mas se souberem de algo, deixem aí nos comentários, pois essa máquina junto de Afterburner Climax são duas máquinas que vi poucas vezes na minha vida e nunca mais soube de paradeiros dela. E antes que eu me esqueça, para quem tem curiosidade sobre a trilha sonora, o jogo reutiliza músicas do remake de Esse Combat 2 e do modo arcade do 5. Não se tem nenhuma música nova nele. No geral, o Madstorm é um jogo bem curto, mas que o melhor jeito de experimentar ele é jogando na própria máquina, pois tem muitas coisas que, jogando por um emulador, por exemplo, não podem ser replicadas na experiência real, como, por exemplo, o vento batendo em seu rosto e até mesmo a cúpula que imita um cockpit. Isso até estendo para outros jogos. Quando a ideia é trazer uma experiência diferenciada, muitas vezes, a emulação não vai trazer a mesma experiência de se jogar numa máquina. Cada missão, por mais que seja igual entre aspas, consegue passar uma sensação, inclusive até reacionando o que falei lá em cima. Por mais que o jogo não tenha assim tantas missões e o modo história, oh meu Deus do céu, coisa que eu vejo quando vai analisar se esquecer da proposta desse tipo de jogo arcade. Você consegue se divertir muito, apesar que a Namco conseguiu ser bem gananciosa com isso de meter mais crédito para se fazer a missão bônus. Inclusive, as missões eu não senti um pico muito grande assim de dificuldade. Mas vamos lembrar que comparar alguma pessoa que já joga os jogos da série com uma pessoa que nunca jogou aquele jogo é algo bem diferente. Experiência entre esses outros tipos de coisa. Pode até chegar um cara que fala, nossa, você joga muito bem. Lembrando até o próprio Esse Combat 7, quando saiu, muita gente travou na missão 5 por não entender o que tinha que fazer lá. Mas você já é um cara que manja para não essa pilotagem, você vai conseguir jogar o Matt Storm muito bem até de primeira. E até puxando o assunto lá de cima, Matt Storm é mais um dos jogos da série esse Combat que é ignorado muito pelos fãs, principalmente aqui no Brasil. E até meio que por culpa da Namco. Me lembro de muitos outros títulos menores não receberem tanta atenção assim de grande parcela dos fãs. Ou também da Namco fazer grandes anúncios, divulgar, etc. E esses menores acabarem sempre ficando para esse canteio. Principalmente os jogos de fliperama que nos dias de hoje é praticamente um nicho aqui no Brasil. E provavelmente vai continuar diminuindo e diminuindo ainda mais as máquinas e locais que possuem esse tipo de jogo conforme os anos passam. Posso não ter nascido na era do old das máquinas aqui no Brasil. Mas lembro que nos fliperamas de shopping, por exemplo, que eu ia quando eu era menor tinham bastante máquinas diferentes até. Mas conforme os anos foram se passando esse tipo de coisa foi diminuindo cada vez mais e mais e mais. Sendo que nos dias de hoje praticamente são poucos os lugares que tem uma grande quantidade dessas máquinas por aqui em São Paulo. Ou até mesmo lugares são pensados em serem fliperamas mesmo. Mas e aí povo? Já jogaram o Mad Storm? O que vocês acharam do jogo? Já encontraram até inclusive alguma máquina dele por aí? Deixem aqui nos comentários. Agora aqui eu vou passando para as considerações finais do vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Fus! Bem, agora aqui para as considerações finais. Então logo avisando que esse daqui provavelmente pode ser o último vídeo do ano aqui para o Projeto Electrosphere. Se não, o próximo vídeo finalmente teremos aqui a review de Ace Combat Icarus e The Sky. Vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo uma review de uma visual novel para o Projeto Electrosphere e para o Cafofo do Nelo. Já que para quem acompanha o Cafofo eu já fiz reviews de anime e também de mangá por lá. Mas agora de Light Novel vai ser a primeira vez. Mas é uma experiência até que bem diferente. Por sinal, vai ter um formato meio parecido. Eu já tenho planejado como que eu vou fazer. Mas é aquele negócio. Como é uma Light Novel e dificilmente tem algumas ilustrações lá. Eu vou estar usando muitas fotos de jogo, etc. para trazer aqui. Ela vai ser uma review até que depois... inclusive até estou planejando para o futuro aqui do canal além de eu continuar indo para os próximos jogos da série como falta ainda o Icarus e The Sky e o Norton Wings. Eu também planejo falar aqui do SETIF. Eu também pretendo voltar um pouco no tempo e pegar um pouco de novo lá dos primeiros jogos da série. Vai ser mais ou menos eu já vou comentando aqui que a minha proposta vai ser revisitar o Air Combat porque eu andei descobrindo umas coisinhas novas e eu quero refazer aquela análise agora para os dias de hoje. Claro, né? Eu não vou excluir o vídeo original fingir que aquele vídeo nunca existiu porque eu quero que pelo menos o pessoal compare um vídeo antigo um vídeo novo ver o original ver o remake digamos assim que eu não acho justo simplesmente ficar excluindo muito dessas coisas. É uma review que eu acho que vale a pena mesmo estava conferida. Foi lá no início dos vídeos da série S-Combat que eu estou trazendo e o vídeo do Norton Wings talvez saia ainda esse ano. Já de resto vai ficar para o ano que vem. Já para o Cafofo ainda temos outras coisas que estão planejadas também. Eu pretendo falar de alguns outros jogos de avião mas vamos ver o que o futuro vai nos trazer. Eu não vou eu não vou prometer que eu vou conseguir falar de tudo lá no Cafofo ou confirmar que eu vou falar porque muitas vezes posso mudar de ideia então o Cafofo vai ficar meio que no vamos ver o que vai acontecendo. Mas sim, eu pretendo falar de outros jogos já vinham lá que inclusive até falei da série Raiders Fear. Isso daqui esses foram os avisos se não sair o vídeo de Ace Combat Icarus in the Sky nesse fim de ano aqui eu já vou deixando um feliz Natal e um próspero ano novo para vocês. Lembrando que no Cafofo do Nelo já temos três vídeos que estão já confirmados que é basicamente o de respondendo perguntas top 5 animes e top 5 videogames. agora realmente eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo galera FUIS! Tchau!